Aê, Fernandes. Aê, José. Quer dizer que você não concorda, né? Com as difamações que estão praticando contra pessoas de bem lá no grupo Rolando Ética. Porque assim, a ética e a moral da pessoa tem que ser mantida. E eu não concordo com difamações ainda mais anônimas, onde a pessoa não pode se defender de quem está atacando. É uma situação bem chata. É uma atitude de covardes, né? Covardes, né? Os caras não têm coragem de falar com a cara deles e aí falam usando fakes, né? A pessoa que faz isso tem que ter uma certa consciência. Se vai falar, fala com a sua cara. Pelo menos a pessoa pode se defender. Quer me chamar de burguês? Fala na minha cara, né? É, tá certo. Eu, burguês, não tenho nem casa com muro de pedra. Nunca viajei para a Europa e sou burguês. Eita, mas... Só porque eu me aposentei e estou com uma vida mais tranquila, e os caras acham que eu sou burguês. Ah, quando você trabalha... Eu vou trabalhar até a morte agora, pô? Quando você constrói um patrimônio com o seu suor, com o seu trabalho, não tem problema nenhum. Agora, para ser burguês, tem que ter fazenda, né? Viajar para a Europa. Mansão, né? Mas tá bom. Você não tem nada a ver com aquelas postagens, né? Não, eu não tenho nada a ver. Queria deixar claro mais uma coisa, que eu já perdi a administração desse grupo já há algum tempo, por ter deixado os meus perfis de lado. Pode ser que alguém, alguma pessoa má-intencionada, chegou naquele grupo rolando... Um hacker. É um outro hacker. E clicou naquele botãozinho, que aparece uma engrenagem lá e tomou posse do grupo. Então tá bom. A gente tá querendo descobrir... É, mas esse grupo também perdeu a credibilidade, né? Quem que vai querer participar de um grupo que só tem bacharia? Eu não quero nem saber mais. Inclusive, citaram meu nome ali, de forma indireta... Ah, tava todo mundo achando que era você, né? Não, não é eu mesmo. Mas tá bom. Eu sou contra essas coisas. Tá ok. Porque é certo, é certo, a gente tem que honrar e respeitar os próximos. Ah, e atitude de gente de bem é assim, né? Com certeza. Obrigado, Benedito. Boa, padre. Boa sorte pra você, viu? Obrigado. Obrigado.